Pessoal, como a puta acabou de falar, passa nem capitão de Campos, é R343 Muito bom o trechinho agora, tá com asfalto novinho, pousada La Muralha Vamos lá para a gente dar um postinho Shell Atenção, não dá Ó Vai ser organizado, senhor Atenção, andar 60 Atenção, não dá Nada, não gosto, não dá nada Próxima passada agora já é Atenção, não dá Atenção, não dá 30 quilômetros Sério Atenção, não dá É verdade, é verdade Olha que o final do ano está chegando, hein Estão vacilando, hein Atenção, rodada Capitão de Campos, né Encerramos já Capitão de Campos Atenção, não dá Atenção, não dá Nossa, o chão tá maravilhoso Bonito lá É O chão tava convertido Tava convertido Trinta e nove graus agora, hein Trinta e nove graus agora, hein Quanto? Posto... Ramos? Ramos Ramos Piri, piri, 25 km Alô, pessoal, tem mais? Investe Com ele É Amor C Est Tip Amor